Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A legislatura que está começando se destaca pela alta renovação e pela importância das mídias sociais. Nesses dois quesitos, um dos novos parlamentares que mais se destacam é Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Um dos deputados mais votados do país, ele é líder do Movimento Brasil Livre e se destacou na campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E é sobre as perspectivas e projetos do novo mandato que a gente conversa agora. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado pelo convite. Deputado, o senhor ficou nacionalmente conhecido como líder de um movimento. Como é agora estar como representante do povo? Acho que é uma consequência natural de você combater um regime, uma ideologia, você oferecer uma alternativa. Se você simplesmente combate, joga pedra e depois não oferece nada como alternativa, você é simplesmente oposição por oposição. Você não está propondo nada, você só quer ver o circo pegar fogo. E não é essa a ideia do MBL. A ideia do MBL é justamente promover uma agenda liberal, promover uma agenda de liberalismo econômico, fazer com que o país siga os rumos dos países desenvolvidos, com o império da lei, com ordem, com o liberalismo econômico, com liberdade para que as pessoas possam se associar, ter liberdade de imprensa, ter liberdade de expressão, para falar tudo o que bem entenderem, que é uma coisa que hoje, infelizmente, vem sendo muito patrulhada. Então, prioridade são reformas? Reforma previdenciária é prioridade número zero. Qual é a reforma que você pensa? Olha, no ano retrasado, a gente apresentou uma emenda aditiva à reforma, isso como movimento. A gente coletou a assinatura de mais de 170 deputados, apresentou uma emenda aditiva à proposta do Marcelo Caetano, do governo Temer, que foi desenvolvida pela FIP, mais especificamente pelo professor Helio Zilberstein, que é de Economia e Administração da USP, e que utiliza a reforma paramétrica, ou seja, de parâmetros, ou de critérios do governo Michel Temer, que não é uma reforma propriamente dita, é mais um ajuste fiscal, porque mantém o sistema, continua sendo um sistema geracional, ou seja, um esquema de pirâmide em que você precisa de mais quatro, cinco para sustentar quem está em cima, e isso futuramente não se sustenta, porque inventaram a televisão, o pessoal parou de ter filho, não precisa mais de tanta gente para ajudar no braço ali na roça, para você ficar tendo ali as famílias de 10, 15 irmãos. Ter filho ficou caro. Ter filho está cada vez mais caro, o pessoal está cada vez... Aliás, as pessoas estão ficando cada vez mais morando com os pais, tem gente aí de 30, 40, 50, 60 anos morando com os pais, ainda que não quer ter filho, não pensa em ter filho, ou só pensa em ter filho depois que ficar rico e só vai ter um filho. Então, a realidade mudou completamente para o nosso sistema previdenciário. Então, é uma reforma que dá um jeitinho na pirâmide geracional que a gente está vivenciando, mas não é efetivamente uma reforma estrutural. Essa proposta da FIP que a gente levantou é uma proposta que cria um novo sistema para as novas gerações. Eu, por exemplo, já estaria preso na pirâmide, infelizmente estaria trabalhando para as novas gerações, que nasceu mais ou menos ali a partir do ano 2000, que teria um novo sistema baseado em capitalização, um sistema de repartição geracional, como funciona hoje o INSS, só que com um teto de 2 mil reais, que é para o trabalhador da iniciativa privada não ser obrigado a sustentar a elite do funcionalismo público, como acontece hoje. Me sustenta, inclusive, sustenta juiz, sustenta promotor. Isso, além de ser economicamente inviável, é absolutamente injusto, imoral. Claro. E num sistema de renda mínima para substituir hoje os auxílios que hoje, infelizmente, você tem muita fraude. Aqui em Brasília, o seguro defesa, se não me engano, o auxílio chamado auxílio pesca, o Bolsa Pesca aqui, tem mais pescador do que água no Lago Paranoá. Aqui é um negócio de fraude gigantesca. Aposentadoria rural, quem atesta se você trabalhou ou não no campo é o sindicato. Então, o sindicato dá um carimbo, pega uma parte para ele e você tem uma margem gigantesca, se não me engano, menos de 8% de arrecadação daquilo que se gasta depois com a aposentadoria rural. Então, o sistema de renda mínima para substituir tudo isso. Todo mundo teria direito, que seria em 2016, agora precisa ser cogito pela inflação, a gente precisa atualizar esse cálculo, mas seria 500 reais que complementariam o pilar de capitalização e da repartição geracional. Assim, a reforma previdenciária, quando se fala de previdência, é sempre muito complexa, é muito difícil você colocar, como eu coloquei, assim, tão restritamente, tão pouca coisa, né? Mas, como a gente tem que se adaptar ao tempo rápido e das pessoas hoje que não querem ver um vídeo de 5 horas, dá uma ajeitada, mas superficialmente é isso. Então, o senhor é a favor de uma reforma, talvez até mais dura, mas que seja definitiva, né? Definitiva, que nunca mais nenhum governo precise fazer uma nova. É basicamente como se tivesse um cano quebrado, o que o governo Michel Temer propõe é a reforma paramétrica, que é você pegar um balde maior para ficar durante mais tempo sem aquela água vazada dentro de casa. O que a gente propõe é, enquanto você coloca um balde maior, você troca o cano para não ter que resolver o maior problema. Caso contrário, até eu aposentar vai ter mais uma, até o senhor aposentar vai ter mais duas. É, não, a gente já teve... a gente começou isso... Primeiro teve o governo Fernando Henrique, aí por um voto não foi. Governo Lula, o PSOL só existe hoje por causa do nosso sistema previdenciário, né? Surgiu de uma dissidência do PT, que quando a primeira coisa que o Lula fez quando assumiu, reforma previdenciária, e aí o PSOL saiu revoltado e tal, porque efetivamente não ocupou um cargo no Executivo, então não sabe o que é ter a bomba no colo, né? Então o PSOL sempre joga a pedra, faz a oposição irresponsável, mas aí é outro tema, não é previdência. Suponho que a sua prioridade número dois seria o quê? A tributária ou não? Seria tributária, mas eu acredito que hoje existam muitas dificuldades, principalmente impostas por governadores, para a gente fazer esse debate avançar, porque todo mundo tem medo de perder a arrecadação. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. O sistema hoje é complexo, é caro, inclusive tem uma notícia ruim dessas eleições, que apesar da boa da renovação, você perdeu muitos deputados niquês, descendentes de japoneses, e o único que sobrou em São Paulo fui eu, então a interlocução com a embaixada, com o consulado, com o comércio exterior, eu que tenho feito, e a principal reclamação dos empresários japoneses para gerar emprego e renda no Brasil é o sistema tributário em primeiro lugar, que é muito complexo, e olha que os japoneses gostam de matemática, para eles acharem um sistema tributário complexo é porque o negócio é feio mesmo. E duas agências, a Anvisa e o Inmetro, que você tem um padrão para os Estados Unidos, países que têm acordos com os Estados Unidos, para a União Europeia, países que têm acordos com a União Europeia, e Anvisa e o Inmetro aqui no Brasil. Ou seja, para ter um mercado aqui, o estrangeiro precisa se adaptar a regras que não são exigidas em nenhum lugar do mundo, só aqui, na Jabuticaba. Então, acho que uma reforma da burocracia, mais do que tributária, seria a prioridade por pragmatismo. Mas eu tenho consciência de que a reforma tributária, se a gente tivesse condição, se a gente conseguir criar condição política para debater, é com certeza a segunda mais urgente. E seria tirar do consumo, que é isso. Seria simplificar, em primeiro lugar. Que complica para a indústria, inclusive. É, não. Primeiro simplificar, nem mexer em alíquota. Primeiro só fazer que seja simples, porque hoje o empresário brasileiro é o que mais gasta com contador e com advogado, só para saber quanto ele tem que pagar. Todos têm que ter, né? Que já é uma bizarrice. Você tem dificuldade para saber quanto você tem que pagar. Você tem que se esforçar para saber quanto você deve. Isso, pelo amor de Deus, esquizofrenia. Claro. Primeiro esse problema, que aí tem menos resistência, porque não está mexendo com arrecadação, está simplificando. Aí mexer com arrecadação para que a gente efetivamente repense o tributo, que a gente tem ali na renda, no patrimônio e no consumo, passe do consumo mais para a renda e para o patrimônio. Que é o que todo país faz. Que é o que todo país faz, porque passando por consumo, naturalmente, quem tem que gastar mais do salário proporcionalmente com o consumo, arroz, feijão, papel higiênico, toalha, é o mais pobre. Então, hoje você tem o Estado brasileiro, e a esquerda vive falando em desigualdade social, o maior causador de desigualdade social do Brasil hoje é o governo, é o Estado brasileiro, que via Previdência, transferindo dinheiro da iniciativa privada para a elite do funcionalismo público, inclusive dentro dessa casa, todo mundo que trabalha aqui, eu, você, todo mundo, e também via impostos, os mais pobres financiam os mais ricos, para que depois esse dinheiro de imposto vá cair no tesouro, que depois vá para o funcionalismo público, ou vai para o BNDES, que já vai para a gente que já é rica, não precisaria desse dinheiro, ou vai para a Liruane, que já vai para a grande artista, que não precisaria desse dinheiro, ou vai para N outras coisas de desonerações para setores que não precisariam. Falamos de Previdência, falamos da tributária. O que sua outra prioridade para esse ano? Minha outra prioridade, olha, eu confesso... Eu sei que quem tem muitas não tem nenhuma, mas se sobrar algum tempinho, o que o senhor gostaria de alcançar? Antes, acho importante pontuar que a prioridade zero mesmo é Previdência. Previdência. O que, acredito assim, urgente para o sucesso do país é a Previdência. Quem fala que vai, ah, vou trazer mais saúde, ah, vou trazer mais educação, ah, vou trazer mais segurança, e aí eu já sei que vou apanhar por causa disso, mas é deputado demagógico, é deputado que está fazendo populismo. Porque para fazer mais saúde, mais educação, mais segurança, você precisa de dinheiro, e para ter dinheiro a gente precisa cortar hoje a despesa do Estado, e a maior despesa é a Previdência Social. Essa outra pauta é que é a segurança pública, que acho que é de igual importância, e pode tramitar até paralelamente à pauta econômica, defendo pautas de endurecimento da legislação penal, do Código Penal, não só... Código Penal nem tanto, que acho que já é adequado, apesar de ser em 1940, a gente só precisa adaptar certos aspectos de crimes cibernéticos, até foi discutido com o ministro hoje, mas principalmente o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais. É uma bizarrice que hoje você tem lá, a pena para homicídio de 6 a 20 anos, mas vamos supor que eu pegue a pena mínima lá de 6 anos, já posso ter uma progressão de regime, ou seja, sair do fechado para o semiaberto, cumprindo um ano de pena. Ou seja, o cara matou uma pessoa... O famoso um sexto. Ele fica um ano na cadeia, e já pode sair todos os dias do presídio. Por quê? Como a gente não tem estabelecimento prisional para fazer o cumprimento do semiaberto, você não tem as colônias industriais, agrícolas que estão na legislação lá, que teoricamente existiriam. O que se faz na prática, o juiz de execução? O cara sai todos os dias do presídio para trabalhar. E a gente sabe muito bem qual é a profissão, cara. Deputado, nosso tempo está acabando. Mas o senhor gostaria de falar mais alguma coisa para o nosso público? Meu Deus, gostaria de falar muita coisa. Mas aproveitando os últimos momentos, queria reforçar mais uma vez. Eu sei que estou ficando chato, mas não vim aqui para ser legal, para ser simpático. E aqui para efetivamente... Olha para a câmera aqui, eu estou pouco acostumado. Olha para a câmera. Então, você que está assistindo, peço que você pressione seu parlamentar para debater, para votar a reforma previdenciária. A gente precisa disso. Por mais que você ouça a propaganda falsa de que é para acabar com o direito, é para acabar com a aposentadoria, é para acabar com os mais pobres, pelo contrário. A aposentadoria de hoje, o sistema previdenciário de hoje, sustenta a elite do funcionamento público, sustenta deputado. O deputado que votar contra a reforma da Previdência é porque quer sustentar os próprios privilégios, não é porque quer defender o seu direito, não. Então, vamos ficar espertos, com menos discurso, mais prática, mostrar os números, mostrar o que está acontecendo para a gente trazer solução real para essa casa e não só discurso na tribuna. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Eu sou Juliano Pires, e deixo a palavra aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camera.leg.br barra palavra aberta. Fico por aqui. Até mais.